Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Keyle e vamos assistir aqui agora o vídeo Um Dia de Lobo, que é daquela série lá do Lobo Gelado. Então antes de começar, já desce aí e já clica para se inscrever e só se inscreve, mas pode deixar aquele like agora no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2 e 1. Bora lá! Esse é o primeiro episódio, na verdade, né? O outro foi meio que um piloto. Ah, é o Jim e o Lobo Gelado. Droga, seu trapaceiro. Eu não sou trapaceiro, não. É que você ainda tá no nível 1. Ah, malditos dedos pequenos. É isso. Nossa, você pega as coisas muito rápido. Silêncio! Olha só, eu vou enterrar sua cara, mortal. Eita, fome! Fome! Ah, peraí, você já comeu há um episódio? Ah? Comida! Adorado! Tá legal, tá legal. Ah, não acredito, esqueci o papel toalha. Ah, volto já. Eu não posso esperar. Então vamos lá. Preparando a comida! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos lá! Eu tô aqui, você dançando. Vamos lá! Uhul! É isso aí, galera! É isso! Cozinhando ovo, vou quebrando ovo. Pega esse ovo, eu quero, é o meu miojo. Vou fritando ovo, fazendo sanduíche. Ixi, ixi, ixi. Do miojo não desiste. Como assim? Vamos fazer um sanduba de ovo. Sanduba de ovo. Sanduba de ovo! Sanduba de ovo, ixi, ixi, ixi. O sanduíche. Limeu, mas não pense que não existe. Yeah, baby! Sanduíche. Sanduíche de ovo. Sanduíche, ixi, ixi. Vamos no sanduba! É assim que você fala do sanduíche com estilo. Valeu, mortais! Yeah! Que isso, mano! Yeah, baby! Mas o que? Quebrou tudo. Ih, meu Deus! Mas o que é você? Um alien? Projeto do governo? Um paranormal? Um alien? Espera aí, alien já disse, né? Perilhão! Você não viu nada. E o animal que fala com asas. Claro que você levantou tudo na minha cozinha. Sua mente está em branco. Ah, não está não. Você levantou tudo na minha cozinha. Você esquecerá tudo! Tudo! Ah, eu não vou não. Você levantou tudo na minha cozinha. Entra tudo, poxa! Mas o que está acontecendo? Isso nunca falhou. Esse mortal não é afetado como os outros. Ele é superior aos outros. Ele é inafetável. Alô! Eu quero explicações. Eu sou o grande Adin. Um morxenin demônio. Quase um semi-mestre do tártaro. Mas, infelizmente, eu fui expulso por ser bonzinho. Ah, tá. Conta outra. Um demônio do bem. É verdade. Eu nunca fiz nenhuma maldade. Me recuso a ser mal. Sério? Ah, então se for assim, eu vou ser legal. Será que é mesmo? Nossa, já é tarde. Melhor você ir, baixinho. Minha mãe vai chegar daqui a pouco. Então tá legal. Eu já vou lá pra fora, sozinho. Espera. Você disse que foi expulso, certo? Tem lugar pra ficar essa noite? Eu me viro mortal. Quer ficar aqui? Posso mesmo? É bem, já que você quer, então eu posso ficar. É, e eu sempre quis ter um irmãozinho. Não vai nascer. Ah, eu queria ter um. Lobo! Que história é essa de causar confusão no colégio, menino? Você implicou com o filho da senhora Coyote? Não ficou pra mim, eu fui a gangue do Coyote. Não interessa. Deu ruim. Próxima vez vai ficar um ano sem vida dele. Espera, quem é esse fofinho? Ah, de novo não. Não ouse tocar em mim, mãe do mortal. Senão eu te transformo em pó. Ah, mãe. Esse é o Adinho, meu novo amigo. Ele é novo, então convida ele pra dormir aqui. Tá tudo certo? Tá bom. Você se salvou, Lobo Geraldo. Mãe, você sabe que esse não é o meu nome. E aquela gangue do Coyote que me chama assim? Geraldo. Não é engraçado. Olha o que ele ali no quadro. E você é... Ei. Ei, eu dormi cima. De acordo com seus costumes, eu sou visita. Então devo ser bem tratado. E eu quero dormir na cama de cima. Tá legal. Boa noite, Adinho. Olha lá, aqui. Minha primeira noite longe de casa. Estou com medo. Mais empolgado para dominar esse mundo. Ele vivia do Tartar e tá com medo de dormir fora de casa. Eu disse, vai dormir, Geraldo. Sete e meio. É babando. Troca, 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 troca. Não vai atrasar. A perna mexe. Não tem comida. É um sanduíche de ovo. Sanduíche de ovo. Hã? Troca. Tá sem cabeça. Mas o quê? Estúpida. Vestiu. Para quem você está vestindo essas roupas? Porque eu tenho que ir para o colégio. Por quê? Para ter um bom emprego e ser alguém. Para quê? Para ter muito dinheiro e viver como um rei. Eita. Já quer escravizar um moleque. Muito bem, Lobo. Então eu vou estudar também. Ah, não. Você tem que se matricular primeiro. É meio impossível, já que você tá nesse mundo sozinho, né? Será, Lobo? É meio difícil. Será? Por Deus, sim. Agora feche a roupa, seu pervertido. Ninguém quer ver você pelado. Nunca. A de... Nossa, é uma de roupa. Como que você vai ficar? Cadê? Bom dia, diretor Fimose. Bom dia. E é diretor Bigodes. Bigodes. Por que Bigodes? É oncio. Esqueça. Eu vim matricular meu filhinho. Muito bem. Mas já estamos cheios. Tem certeza, diretor Viroses? Bigodes. Bem, podemos abrir uma vaguinha? Eu tô legal. Abre uma vaguinha. Mas onde está seu filho? Um minuto. Eu sou a Jim Infinus e quero ingressar em sua instituição educativa. Vai ficar trocando. Muito bem. Eu preciso da assinatura da sua mãe, baixinho. Um minuto, por favor, diretor Culotes. E ele não colocou roupa, só na versão mulher. Valeu, irmão. Valeu, irmão. É hoje. Minha mãe. Assine aqui, dona. Que gracinha de diretor. Ai, minha nossa. Oh, delícia. E ele não colocou roupa, só na versão mulher. Ele vai voar pela escola, né? Muito bom. Olha por onde anda, maluco. Ai, não. Todos animais. Olha só se não são os ecoméia e o catatauro. Os cafos. Muito engraçado, Pedro. Se leia enquanto o chefe tá sendo engraçado. Cala a boca, Jeff. Sim, chefe. Marquinhos, pega. Sempre é o Gordinho embalado, o fortão. E onde sobe as coisas, né? Eita, o Gordinho vai ficar bolado. Escuta aqui, seu filho de um cão. Eu fui pra diretoria por sua culpa. Mas foi você que começou. Cala a boca. É, cala a boca. Galera tá pistola. E você tinha que me dedurar, não é? Bom, ninguém gosta de um dedo duro. Marquinhos, pega o lobo. Beleza. Vamos brincar. É, eu não devia mesmo ter levantado da cama hoje. Eu avisei. Pera aí, Marquinhos. Nós somos primos, cara. Eles são primos? Não, por favor. Eu tenho o frio dele. Sério isso? Da próxima vez vai ser pior. É, vai ser pior. Jeff. Isso não vai ficar assim. Vai ter volta. Nossa. Acabou o episódio. Sacanagem. Agora eu já quero ver o que o Adin vai fazer com esses três, mano. O Adin tem poderes, né? Então, já sabe. Vai dar merda. E aí? O que vocês acham que o Adin vai fazer com os três? Eu acho que vai começar a fazer eles voar. Vai bater um no outro. Vai ser um som muito louco assim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui embaixo o que vocês estão achando dessa série. Se você gostou e quer a continuação, deixa o like pra eu poder saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve aí embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!